Sabe aquele quarto super estreito que parece mais um corredor do que um quarto? Aquele espaço onde tudo parece muito apertado, não tem tanta circulação e traz a sensação de estreitamento, aquela sensação de sufoco. Eu sei que parece impossível, mas nesse vídeo eu vou provar que é possível sim transformar um quarto muito estreito em um quarto funcional e super espaçoso. Se você quer saber o restado, vem comigo! A primeira solução foi colocar um piso vinil com amadeirado que traz sofisticação e valoriza o ambiente. Logo em seguida, a sugestão seria trazer cores para as paredes, para dar vida ao ambiente. Nesse caso, essa primeira pintura finaliza na prateleira para trazer uma divisão de cores entre branco e rosa. A cor utilizada foi o rosa talco da Souvenir. A segunda pintura foi fazer um mix de geometria, utilizando três cores. Uma das cores foram também a mesma cor da parede da penteadeira, rosa talco da Souvenir. A segunda cor é o crônio da Souvenir. E a terceira cor é a contemplação também da Souvenir. Tudo isso para trazer um toque de cor e deixar o quarto mais alegre. E depois, a minha ideia seria colocar uma torre sapateira espelhada. E seguindo essa mesma disposição, eu coloquei o guarda-roupa com portas laqueadas verdes. E na parte interna, a gente tem duas divisões para gavetas e quatro para cabetes. Aqui a gente tem algumas divisões de prateleiras e três divisões para malas. E ao lado do guarda-roupa, a gente tem a penteadeira, que também funciona como mesa de estudo. E esse espelho, eu sugeri dela comprar no Mercado Livre, que já vem com fita do LED. Aqui a gente tem um painel aramado para colocar algumas fotos, colocar algumas coisas que ela queira pendurar. Pode ser até mesmo para colocar recados. Em seguida, eu coloquei a cabeceira totalmente embaixo da janela, preenchendo de uma ponta a outra. Porque dessa forma, a gente também recua a cama. Mudar a disposição da cama foi uma ótima solução, porque a gente ganha muito mais fluxo de circulação. Então, a gente consegue se movimentar tranquilamente. E a grande vantagem é que a gente também tem um espaço para a TV. Ou seja, a gente ganhou muito mais espaço para os móveis e a circulação aqui ficou bem espaçosa. Então, não ficou aquele quarto tão estreito, nem aquele quarto tão pequeno. E aqui a gente tem um banquinho que serve como organizador de brinquedos. Mas no futuro serve para ser utilizado para sapateira, apesar que já tem uma sapateira aqui, né? Mas ele também pode ser utilizado como sapateira também. Ou para guardar outras coisas. E aí 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 Basicamente E aí 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 Se você gostou, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa transformação. Qual foi os detalhes que você mais gostou? Deixa aqui seu comentário positivo e também seu comentário negativo, se você não gostou de alguma coisa. E se você também quiser transformar seu cantinho, entra em contato no Instagram, arroba dia que decode. Envie fotos, medidas, vídeos e vamos transformar seu espaço. E se você caiu aqui de paraquedas, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para continuar recebendo mais vídeos. E tchau, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri